Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Agora vai para o quarto, que eu te levo de um almoço, vai descansar. Esqueceu a descarga não, né, Geleia? Não, mas não esqueci não. Tá bom. O que é isso, Geleia? Para, meu amor de Deus, vocês vão me deixar louco. Para que você vai se machucar com isso. Tá legal? Tá legal, tira esse negócio da boca. Olha lá, hein, mamãe, Tomás. Eu risquei a minha pele pegando essas roupas emprestadas na Luxus. Não pode rasgar, não pode deixar cair vinho. É o fim da picada. Eu tento de usar a roupa emprestada da loja do meu próprio irmão, porque não me sobra um centavo para comprar um vestidinho novo. A água de saia nessa festa. Achei a piada sem graça. Qual é, mãe? Tá jurássica, pô. Saia pra homem tá na moda, é super hypado, tá? O dia que você usar uma saia, eu deixo de ser sua mãe. Ah, jura, mãe? Não fez não, não fez não, não fez não. O bombeiro tá aí na porta do fundo, hein? Falou que o cheque a senhora deu pra pagar o aquecedor aí, voltou. Ah, é? Manda ele cobrar lá no escritório do doutor Omar Pasquim. Senão a sobrinha querida do doutor Omar vai ficar aqui tomando banho frio, tá bom? Cadê a minha bolsa? Cadê a minha bolsa? Ah, ah, eu, 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 eu preciso de uma verbinha extra pra fazer minha depilação. Você pegou na minha bolsa? Você pegou meu dinheiro? Assaltante marginal! Ah, eu também fui roubada, Tomás! Ah, não, 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 peraí, vocês não querem que eu vá todo peludo na festa do meu tio, né? Dá licença. Tem que ter essa perda, Tomás? É isso, minha honra. Volta aqui, volta aqui. Ô, priminha. Ô, oi, oi, oi. Tchau, tchau, priminha. O que que houve? Ah, meu filho me assaltou. Ô, o bombeiro tá aí na porta, falou que não vai embora se não der os vinte conto dele. Belzinha, querida, será que dava pra você emprestar esse dinheirinho pra gente? Claro, tia. Não tem mais uma outra notazinha que eu vi ali. Bel, você quer almoçar? Você tá com fome? Tem comida, não. Não, não tem, não. O que que você fez pra você? Eu fiz um bichinho de fígado. Não, dá pra ela. Não, 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 tia. Obrigada. Eu não tô com fome. Belzinha, eu te peço desculpas do fundo do meu coração. Eu sei que é uma vergonha, é uma calamidade, é uma tristeza isso que tá acontecendo com a gente, mas eu tô devendo três meses de salário pra essa funcionária aí e o ar-condicionado aqui quebrou, eu não tenho dinheiro pra consertar o ar-condicionado. Eu tô vendo a hora que eu vou morrer afogada na poça do meu próprio suor. Você falou com seu tio Omar sobre a nossa situação. Mãe, você está careca de saber que a Bel não vai pedir dinheiro pro tio Omar? Ela vai pedir dinheiro. Não vai, não. Vem, Belzinha, vamos conversar um pouquinho. Ela... Mãe, cala a boca. Tia Melu tá surtada hoje, hein? Hoje, Bel? Ela tá surtada desde o dia que ela nasceu, né? Não vamos falar da mamãe, não. Aquela hora que você me ligou no celular, não tava dando pra te escutar direito. O Estevam te propôs casamento, é isso? Propôs. Me levou até pra gente ver um apartamento pra gente alugar, pra gente morar. Ai, que burla, meu irmão. Parabéns. É, Leona, eu não sei se é isso. Eu não sei se eu quero passar a vida toda do lado do Estevam. Ai, deixa de ser tonta, Bel. O Estevam é um cara super inteligente, bom caráter, de futuro. Além de ser um gato, ele é um luxo de homem, o que mais você quer? Aí aqui tá. Eu acho que ele é luxo demais pra mim. Eu e ele queremos coisas diferentes da vida. Então, vamos lá. Vamos lá.